A nossa equipe de reportagem na Corrente do Bem está aqui no bairro Parque Rui Barbosa, ao lado da senhora Maria Simideus, que pede a ajuda e colaboração da população bacabalhense para fazer o tratamento da sua visão, que já está comprometida. Dona Maria Simideus já fez diversos exames e pede a colaboração financeira da população para que possa fazer um tratamento na cidade de Teresina, capital do estado do Piauí. Dona Maria, conta um pouco para a gente como que acabou acontecendo todos esses problemas de saúde fazendo com que a senhora ficasse da forma que estava hoje. Eu fiz a cirurgia de meu pé, estava com três meses e eu senti o problema na visão. Aí eu chamei a menina para me levar ao médico. Ela me levou. Quando cheguei lá, ele botou para paralisar as minhas vias sanguíneas. Aí ele disse que era para mim ir para a Teresina. Ele me deu um preço, aqui até é bom, mas quando eu cheguei lá, a doutora botou outro preço maior e eu não tinha mais o dinheiro, eu tinha que voltar. Aí disse que é para eu fazer esse monte de pressão aqui, eu tenho que aplicar essas pressões para eu poder enxergar de um olho que o outro já estava comprometido, perdido já. Então a senhora já tem um olho completamente... É esse aqui, do lado da direita. Do lado direito já tem. Agora o da esquerda também está comprometido, mas eu tenho que ir rápido. Já está com quantos por cento, mais ou menos? Eu não enxergo, só vejo o vulto. Só os vultos, só. A senhora é diabética? Sou diabética e pressão alta. Diabética e pressão alta. É. Os outros problemas de saúde que a senhora acabou relatando para mim agora há pouco. A senhora, inclusive, me falou que chegou a perder um dos pés. Perdi. Está bem aqui o pedaço aí, ó. Só o pedaço. E ainda não está nem sarado ainda. Como que foi o que aconteceu? Foi o acidente, foi um palco ali em cima. Um pedaço de palco ali em cima, né? Foi, foi. Aí eu perdi o pedaço de meu pé porque quando eu fui procurar ajuda já estava tarde. Então, depois que aconteceu isso, que teve os problemas na visão, ou antes disso já tinha um problema na visão? Eu já tinha um problema, mas não era assim de eu pensar de eu cegar, né? Eu sentia, mas não era assim tão pesado. Depois que eu fiz a cirurgia, pesou, que aí eu não sei também o que foi. Aí eu senti mal. Então, a senhora acredita que uma coisa acabou contribuindo para a outra? Foi, foi. Eu não sei se foi por causa que eu estava internada, passei nove dias e olhando para a lâmpada e aí piorei de tudo. Aí eu perdi minha visão. Eu estou com a visão do lado da direita que eu não enxergo mais. O valor hoje que a senhora precisa para poder realizar esse tratamento na tentativa de recuperar a sua visão? Olha, o pessoal aqui até me ajudou na primeira, né? Que já foi feita a primeira, todo mundo me ajudou, foi rápido. Mas aí na segunda agora, que é essa aplicação que está mais difícil, porque todo mundo me ajudou e não pode. Todo mundo aqui, essa condição é financeira, né? E eu também não tenho. Eu não tenho onde eu tirar mais. Aí eu fui e peguei o apelo do meu colega, que eu conheço há muito tempo, para me pedir ajuda para ele. E ele mandou que eu mandava vocês virem aqui. Olha só, gente. Aqui, na minha mão, está o requerimento de aplicações de sessões de OD e OE, no olho direito e olho esquerdo. São sessões foco-agulações a lasers, que têm que ser realizadas com a senhora Maria Sime Deus. Cada sessão dessa, custa aqui no prontuário médico, R$ 600,00 e R$ 660,00. Cada sessão dessa. Ao todo, são sete sessões. Três no olho direito e quatro no olho esquerdo. Essas sessões são no intuito de restabelecer a visão da senhora Maria Sime Deus. Então, por isso, você que tem a oportunidade de ajudar, ajude, pois não sabemos o dia de amanhã, porque hoje é a Dona Maria Sime Deus que está precisando. E amanhã? Então, nesse momento, eu queria deixar o espaço para a senhora, a senhora segurando aqui esse papel, que é a sua requisição. E aqui também tem todos os procedimentos que ela já fez. Ela já fez aqui mapeamento de cirurgia, exames para poder ser realizados os procedimentos médicos necessários. Aqui tem esse aqui, apenas um pouco de todos os papéis que ela tem relacionados aos problemas de visão e também da diabetes, que acabou comprometendo e fazendo com que ela perdesse a perna esquerda. E agora, nesse momento, quero deixar o espaço para a senhora, olhando para aquela câmera. Qual o pedido que a senhora faz para os corações da população bacabalhense que está assistindo a senhora nesse momento? Ah, eu peço para o vereador, o prefeito e os comerciantes, as pessoas que têm condição de me ajudar, que me ajudem, que eu estou perdendo a visão. A senhora tem medo de ficar cega? Eu já estou quase cega. Eu também perdi o outro. Hoje em dia, quem é que lhe ajuda? Porque me ajuda aqui a Dona Maria do Seu Ernesto, bem aqui e o Carlão. Não deixa faltar o comer para mim. Porque até isso falta. Se não fosse eles... Eu passava abaixo. Eu não tenho. Eu não tenho o que impedir. Minha família morreu tudo. Só tenho eu. Aí ficou ruim para mim mexer. Não posso. Olha a situação que eu tenho o meu pé, cadê? Como é que eu vou andar? A senhora tem esperança de voltar a enxergar novamente? Eu tenho. Depois que eu faço essa cirurgia aí, eu tenho certeza que eu vou enxergar, porque eu tenho fé em Deus. Antes de tudo isso, como era a sua vida? A senhora fazia tudo? Eu sempre gostei de trabalhar. Eu criava animal, bicho bem. Eu criava para pegar dinheiro todos os meses. Eu era de compra e venda. Hoje eu vivo desse jeito. Dependendo dos outros. Então esse é o pedido que a senhora faz para o povo? Eu faço o pedido que o povo me ajude. Que eu conheço todos eles aí. Esses vereador. Roberto Rocha aí, esse irmão, professor, esse irmão, me ajudar. Esses que ganharam aí, que a gente lutou tanto por eles. Me ajuda. Essas lágrimas que a senhora está sentindo, está saindo agora dos seus olhos. É de esperança ou ainda é de dor? Esperança de me ajudar, porque eu tenho fé de ficar boa ainda. Trabalhar, o que eu gosto é de trabalhar, para me ter minhas coisas. E hoje eu não posso mais. Não estou podendo mais trabalhar. Veja a minha situação que eu estou vivendo. Estou vivendo uma vida triste. Muito triste. Quem não era eu? Hoje eu sou quem, meu Deus? Perdi minha família. Se tivesse minha família viva, eu tinha que me ajudar. Pai, mãe, irmã. Mas morreram. A derradeira mãe, em outubro. Cheguei nem o velório dela. Estava desse jeito aí. A senhora tem quantos anos? Eu tenho 61 anos. Eu recebo auxílio de doença, mas não dá. A senhora é... A senhora toma a medicação, a insulina, né? Eu tomo, eu tomo. E meu remédio, eu tomo muito remédio quando eu tenho que comprar. Ou eu compro, ou então morre. Porque tem que comprar. Quase não dá para dividir com ele. Não dá, não. Porque o dinheiro que eu ganho é pouco. É pouco para muita coisa. E só esse daqui, eu gastei muito. Eu tenho uma filha de Deus que me ajudou muito nesse pé, muito. Ela mora aqui no parque. Essa mulher me ajudou o que pôde. Só uma que me ajudou tanto que eu fiquei até espantada. Ela me interessou tanto em cuidar de mim. Aí depois que eu peguei esse problema no meu olho, aí virou aqui a Dona Maria, cuida bem de mim. Seu Carlão. O que seria dessa senhora assim? Eu acho que ela tinha até morrido de fome. Porque aqui ninguém me dá nada. Eu não tenho um companheiro. Eu não tenho ninguém. Eu sou só. Aí como é que eu vou me matar? Não posso caminhar. Isso aqui, já tenho sete meses. Já estou dentro de sete meses. Eu estou desse jeito. Só por ajuda dos outros. É ruim. Com fé em Deus vai dar tudo certo. Com fé em Deus vai, porque eu tenho fé. E esse o Salomão, que é o campeão, que graças a Deus ele ganhou, por o saber dele, o estudo dele, vai ser meu anjo da guarda. Que eu pedi foi ajuda para ele. E agora estou pedindo para o povo de Bacabal. A irmã ali do Areal, aquela outra irmã, mãe dela, que mora na Vila São João, que eu compro minhas coisas lá. Eu espero que elas vejam essa reportagem para me ajudar. Me ajudar. O pouco que me der me serve. O que puder ele trazer aqui para a senhora, a senhora aceita. Aceito. Se vier até o pão para me comer, aceito que eu não tenho quem me der. Até isso aqui já está faltando para mim já. O pão, o arroz. Falta é tudo para mim. Porque eu não tenho quem me der. Aqui eu não tenho ninguém. que a senhora morreu. Eu estou bem aí em uma sala, porque vocês estão aqui. Faz uma vergonha. Eu durmo em uma sala, porque foi o direito que o homem dessa casa me deu. E eu ainda fico satisfeita. Agradeço. Se não fosse isso, a senhora estava sola. Eu estava lá naquela barraca e um bicho caiu no meio de mim e eu já tinha morrido. Porque ninguém ia cuidar de mim. Esse moço que está ali, ele vem de Bacabal todo dia trazendo essa mulher para cuidar de mim aqui. Eu não vou ter nem como eu pagar ele um dia na vida. Ele me ajuda demais. Ele me ajuda demais. É todo dia. Aqui do meu lado está a dona Maria Simo e Deus, que pede a ajuda da população bacabalense. com os olhos cheios de lágrimas, de esperança, de um dia recuperar a sua visão e também a sua saúde. Você que está assistindo a gente nesse momento, que tem a condição de ajudar a dona Maria Simo e Deus, pode vir até a sede da nossa televisão, trazer os seus materiais, o seu pão, o seu arroz, o que você tiver. Um pouco com Deus é tudo. E muito sem Deus é nada. Por isso, nós estamos aqui, nessa corrente do bem, no intuito de trazer uma melhoria de vida para a dona Maria Simo e Deus. Ou então, você pode vir também aqui na casa dela, na casa onde ela está morando, aqui no Parque Rui Barbosa. Ou até mesmo, entrar em contato com a gente através das redes sociais. Porque assim, nós vamos estar fazendo o bem sem olhar a quem. e ajudando essa mulher que há muito tempo vem precisando de ajuda.